Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal, estou aqui no Shopping Carioca Shopping Carioca, fiquei em Vicente de Carvalho, aqui no Rio de Janeiro e vou gravar aqui na loja Casa Lazer, aqui ó, ela fica aqui no subsolo do Carioca Shopping, ao lado aqui do Outback, tá bom? Então, vamos lá, eu sempre gravo nessa loja, eu gosto bastante e vamos ver o que tem de novidade lá e espero que tenha bastante coisa Olha gente, que legal isso daqui, isso daqui é uma luz camarim pra você pendurar aí na sua parede, você pode botar em cima do espelho deve ficar bem legal, acima do espelho, né? Só que ele é a pilha, né? Então, eu acho que ele não deve ser tão forte eu acho que se fosse na tomada, talvez ele fosse mais forte mas achei bem interessante, se você aí tem um lugar escuro pra se maquiar aí você coloca isso aqui na parede, ó 40 reais essa luminária essas daqui, ó, são aquelas luminárias de pregadorzinho pra você pendurar foto super fofa ó, ela é assim tá vendo? é de pilha também, mas aí essa daqui não precisa, né, de muita claridade pra iluminar essa luminária tá sem preço aqui não tem preço uns enfeites aqui, ó, decorativos bem bonitos desse olho aqui tá 70 reais, tem esses daqui, ó, de corrente tem o maior e o menor o maior tá 44,99 o menor, que é esse daqui, não tem preço, ó, tá sem preço mas ele deve ser um pouquinho mais barato, né? e tem aquele ali embaixo, que é o de luz tem uma luzinha, sabe? ele é de tomada esse daí tá 199 olha, gente, tem uns quadros aqui bem bonitos olha esse, ó ela é o meu amor aí provavelmente tem aqui o masculino também só não tô encontrando não achei mas tem aqui também esse perfeita zero defeitos esse daqui é pra quem se ama mesmo tem esse faça seu melhor todos os dias ame tudo que te completa tem uns aqui de artistas, ó e tem ali uns maiores os maiores estão 50 reais esses menores estão 30 e os menorzinhos aqui 25 tem uns ali, ó, tá vendo? bem bonitos aqui atrás tem outros, ó esse de beija-flor tá 50 reais esse do sapato é lindo tá 50 reais também tem aquele ali abstrato todos esses daqui 50 reais tem esses aqui em cima de 30, ó esse tá lindo, uma folha dourada esse daqui também ele é assim, ó tá bem bonito, 30 reais e tem outros aqui em cima menorzinhos ó, amor e tem uns abstratos esse de sorvete de forro lindo, né? 25 reais olha que diferente esse vaso decorativo aqui nunca vi dele bem bonito tem preto e tem branco, ó tá 50 reais tem esse também lindo que você coloca a plantinha, ó projetada pra frente fica bem legal não fica pra cima, ó muito legal 35 tem esse outro aqui de 40 reais esse daqui só tem esse tom de verde esse daqui tem branco e tem verde esse é lindo também olha um pezinho de bolinha só tem branco 40 reais e esse daqui de pé palito lindo também esses itens ali em cima que coisa linda item de luxo, tá? é tudo caro aqui 150 reais mas é porque ele é de madeira com porcelana então, ó essa petisqueira muito linda meio marmorizada, né? essa petisqueira tá 150 e ali a tábua tá 129 aí tem aqui também essas panelinhas que coisa linda de porcelana de porcelana com bambu essa tá por 125 essa daqui que não tem a alça de bambu tá 80 muito bonita linda essa bandejinha é 29,99 tem menorzinha de 25 e a quadradinha também é 25 tem assim também essa oval ó que fofa 35 reais tem a quadradinha assim desenhadinha essa daqui tá 25 muito linda uma coisa mais linda que a outra aqui essa folha eu acho linda também, ó 19,99 com a bordinha dourada e tem a folha grande nossa essa folha grande fica linda no meio da mesa, né? olha ela é enorme 70 reais essa não tem a borda dourada tá? ela é toda branca olha essa petisqueira de coração tá 60 reais aqui muito bonita aqui tem mais quadros esses quadros enormes ele é muito grande ele tá por 40 reais ele é muito grande, gente deixa eu ver a medida dele aqui rapidão não achei a medida dele eu só vi que é 48 centímetros eu acho que é assim assim ele é maior bonitinho esses enfeites aqui também lindo, né? mas esses estão sem preço olha esse que tem uma boquinha aí tem aqui embaixo também de coraçãozinho, ó esses daqui estão 60 e esse daqui lindo, ó tá 70 70 reais 70 reais esse olha esse que lindo 70 reais gente, a parte de decoração aqui de porcelana tá linda cheia de coisa nova 35 reais esses vasinhos, ó com um suportezinho de bambu embaixo uma base, né? e tem esse também que é todo de cerâmica 50 reais tem essas duas cores aqui esse vaso bem minimalista bem legal ele tá 40 reais tá ali em cima eu amo essa jarra aqui ela é muito minimalista vocês acham graça, né? quando eu falo minimalista mas olha isso que delicadeza não tem muitos detalhes mas é linda compridinha, sabe? muito linda o vidro dela não é muito grosso, tá? então tem que tomar cuidado ela tá 70 reais aqui ela tem um litro só esse vaso aqui pra colocar umas plantas que lindo de centro de mesa 70 reais ele tá aqui e aqui tem de outros, ó tem assim meio fumê e tem esse quadrado também esse quadrado aqui que tem a borda dourada tá 119,90 ele é mais carinho e o fumê tá 99,90 ele tem vários papéis decorativos aqui vocês me deram a ideia de botar na parede, né? atrás do meu quarto papel de parede eu acho que serve esse daqui, né? vocês já colocaram um desse daqui na parede? serviu? aqui é só papel decorativo alto adesivo não conheço quem botou na parede então comentem aqui se vocês já usaram isso daqui pra colar na parede se funcionou ou se ficou descolando, tá? tava pensando em botar dele na parede atrás da minha cama que tá manchada, né? aí vocês dizem pra mim aí aqui ele vem com 5 metros por 45 centímetros, tá? 45 centímetros assim e 5 metros de altura tem vários olha esse que lindo opa! não costumo gostar de coisa florida mas eu gostei desse daqui ele fica assim, ó aí tem vários, né? tem assim, cinza tem esse também bem bonito com triangulozinhos tem rosinha olha que lindo chevron cinza com rosa esse aqui chevron cinza com rosa e tem aqui verde com cinza também dá pra colocar em quarto de bebê, né? olha que lindo esse cachiçal aqui 50 reais ele vem com um vidro aqui dentro já pra você colocar a sua vela muito bonito isso aqui numa varanda imagina até dentro de casa também fica lindo, tá? aqui tem, ó macramê tem desse tamanho tem do pequenininho que fofo 25 reais aqui o pequenininho e 60 reais o maiorzinho, tá? olha esse cesto com tampa muito bonito, né? esse maior aqui tem 25 centímetros ele é 200 reais e tem aqui o médio tem que ver se tem preço aqui ó, tá sem preço esse aqui também só o grande que tem preço e do quadrado, ó 250 ele é bem grande olha gente em um dos vídeos que eu gravei lá em Caxias alguém reclamou que eu passei da parte dos relógios e não gravei então vou gravar um pouquinho de relógio aqui tem esses quadradinhos, ó de 40 reais tem esse daqui cores candy por 50 reais tem verdinho e tem rosa esse tom clarinho tem esse aqui também que tá lindo bem moderno ele esse daqui tá 60 aí tem assim dourado tem aquele ali também prata não é igual mas é bem parecido, né? bem moderno olha, achei esse daqui bem bonito também ele tem o mapa mundo aqui atrás muito legal aí pra quem gosta de viajar acho que todo mundo gosta de viajar, né? esse daqui tá 60 reais olha, tem uns tapetes aqui também esse daqui tá 200 reais deixa eu ver se tem o tamanho dele ele tem 1,45 por 2 metros tá bom? 1,45 por 2 tem assim pequenininho também que fica lindo pra botar do lado da cama esse daqui tá 30 reais ele é comprido, né? é tipo uma passadeira tem aqui uns grandões mas esses grandões estão sem preço tem que olhar bem ó, esse daqui tá com um estragadinho aqui ele tem aqueles tapetes que estão super na moda olha esse daqui que lindo bem grandão enorme eles estão por 200 reais eles têm 1,32 por 2 metros estão 200 reais 199,90 tem mais de um modelinho tem bege ó, tem preto e branco tem preto que é esse daqui, né? tem vários tem branco ali também ó, desse mesmo desenho mais ou menos, sabe? todos eles estão 200 reais olha essas capas da almofada com preguinhas muito lindas tem essas três cores aqui e tem azul também ó, que não tem aqui em cima, né? essas capas estão sem preço tá sem preço em nenhum lugar, gente tem quatro cinco lugares e não tem preço nenhum essas daqui tem preço essas daqui estão 40 reais elas são bem grossinhas e tem rosinha também aqui, ó aí aqui no corredor tem mais algumas tem ainda de dia das mães tem aquela felpudinha essa felpudinha aqui tá 20 reais achei o preço dela aqui atrás ó, tá 40 reais e tem essa daqui que é 25 só tem essas cores gente, aqui na casa e lazer do Carioca Shopping ó, é só aqui nas outras eu nunca vi isso tem coisa de artesanato também ó, tem várias linhas aqui já tava olhando umas lãs que eu pedi minha mãe pra fazer uma touca pra mim de crochê é... pra usar aí no inverno né, aproveitar enquanto tá fazendo frio aqui no Rio porque aqui no Rio nunca faz frio quase aí pedi pra ela fazer pra mim e tava aqui olhando as lãs e vocês me elogiaram muito quando eu apareci de vermelho aqui no canal então eu tô levando uma dessa, ó bem vermelha mas eu gosto de vermelho tem esse outro tom de vermelho aqui mas eu não lembro agora porque ela já tinha um pouco lá agora eu não lembro se é esse vermelho ou se é esse tá vendo que é diferente? não sei vou mandar mensagem aqui pra ela e essa linha aqui essa lã tá 12,95 olha que diferente e que lindo esse porta-sabonete bem diferente, né? ele é R$35 aí aqui tem do branquinho mais comum tá R$20 e tem ali também coloridinho R$15 aqueles dali olha gente tem vários potes aqui pra mantimentos e eu achei legal que aqui do lado eles já vendem o adesivo pra você identificar qual é o alimento que tá aqui dentro fica bem bonitinho, né? aí tem aqui potinhos ó, de R$12,99 bem barato de 1,300 tem preto branco e vermelho tem o maior aqui também de R$17,99 esse daqui já é de 2,5 litros também tem as 3 cores tem esse daqui ó, com a tampa transparente tá R$20,00 o menor esse maior um pouco aqui tá R$25,00 e aqui esse ó, é com a tampa prata só tem com a tampa prata tá R$30,00 esse é o maior os adesivos, ó tá R$3,99 de coração esse daqui R$4,99 esse daqui geralmente é o que a gente usa mais, né? é... vem 12 adesivos por R$4,99 aí tem esse daqui também tem esse daqui esses daqui são mais de balãozinho, né? eu acho que esses daqui que são os ideais pra botar nos potes os itens aqui em preto também, ó pra quem gosta aí do preto R$16,99 esse daqui é pra fazer ou vinagre ou pimenta também, né? R$16,99 olha, tem uns itens aqui da marca da Coca-Cola, ó R$49,90 esse... R$49,99 esse balde ali pra... você pode usar porque você quiser, né? mas eu acho legal pra pipoca ele é bem grande tem umas garrafinhas aqui também tem essa branca e tem essa vermelha ah, tem esse outro modelinho aqui, ó vou tirar não mas tá R$9,99 ela é de plástico e tem esse copo aqui e ele é de plástico eu achei que ele era de vidro peguei com cuidado R$9,99 da Coca-Cola achei ele bem bonito achei até que era de vidro, né? tem assim também que é um tomzinho mais acinzentado olha essas tacinhas aqui de sobremesa bem bonitas tem vários desenhozinhos nela tem assim que imita casquinha de sorvete e tem essa aqui tem ali arredondadinha também essa daqui tá R$40,00 com R$3,00 e arredondadinha tá R$30,00 com R$3,00 olha que legal isso aqui esse banheirinho que eles deixaram montado achei bem bonito e esse espelho é igual o espelho que eu comprei pro meu banheiro só que o meu é preto achei lindo nele branco também aí tem aqui itens de bambu que eu achei que ficou bem legal tem vários puffs aqui ó gente esse mini puffzinho ali estampado e esse felpudinho são mais carinhos porque eles são mais fofinhos né eu acho R$100,00 eles aí tem ali atrás os de R$60,00 que tem quadradinho e tem redondinho achei diferente esse redondo né todo mundo tem daquele quadrado mas do redondo não vi ainda achei bem legal e aqui tem o felpudinho quadradinho também só tem azul tá R$90,00 R$89,90 olha gente essas taças estão baratas por R$15,00 porque a maioria que eu tô vendo agora tá R$20,00 as taças essas daqui são 260ml tá R$15,00 aí tem âmbar e tem assim que é meio cinza meio azul muito lindas aí tem a de sobremesa também de sobremesa R$12,99 gente tem umas cortinas aqui também R$79,90 essa cortina aqui é tipo um linho esse tecido aqui tá vendo aí tem aqui também bege tem esse off-white aqui que não é bem um branco é um cru tá vendo tipo uma cor cru e elas tem R$2,60 por R$1,70 tem essas outras também que tem uns desenhos bem só listras na verdade aí tá R$119,90 ela é mais rústica um pouco ela tem R$2,60 por R$1,70 aqui ó que eu falei que é mais rústica tem aqui pendurada ela é bem bonita aí tem assim tem com cinza tem esse desenho aqui também e aquele é igual né esse aqui olha tem umas aqui também begezinha essa linha esse tecido que é um pouco mais rústico sabe 4 metros por R$2,60 bem grandona R$150,00 aí tem essas cores aqui ó daqui até lá então pessoal gostei bastante das novidades de decoração que eu achei por aqui o que vocês acharam deixa aí nos comentários pra mim não esquece de deixar o like de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos tá bom um beijo e até mais tchau tchau